Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva O nosso tema é qual a decisão dele ou dela em relação a você? Mentaliza a pessoa e vamos descobrir qual a decisão dele ou dela em relação a você, tá bom? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguir fazer a sua escolha, eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário, tá bom? E o tema, não se esqueça, qual a decisão dele ou dela em relação a você? Pra quem escolheu a opção 1, pai ou xóssi? Vamos lá? Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho Salve meu pai ou xóssi Qual a decisão dele ou dela em relação a você, gente? O que essa pessoa vai decidir? Você que pensou numa pessoa, você que tá esperando uma resposta Qual a decisão dele ou dela? Mentaliza aí Canal Enigma do Oriente Deixa o seu like, ative o sininho e se inscreva Quero mandar alô pessoal De São Paulo De São Paulo, Campinas Presidente Prudente Litoral Mandar alô pessoal de Santos também Sorocaba Muita gente participando do canal, gente Gratidão total a vocês Opção 1, pai ou xóssi Mentaliza aí a pessoa pra gente saber Qual a decisão dele ou dela em relação a você Opção 1, pai ou xóssi Então pessoal, pra você que trouxe a sua energia de uma pessoinha aqui Qual a decisão dele ou dela em relação a você? Mentaliza aí Essa pessoa aqui, gente Fala pra você que é uma pessoa que tem sentimento por você, tá? E eu vejo essa pessoa se comunicando com você, sim Ela vai se comunicar com você Ela vai se comunicar Ela vai dizer que ela tá se libertando de uma situação E que ela vai querer sim uma oportunidade pra viver o agora Ou seja, a decisão dela aqui já tá saindo que ela quer viver uma oportunidade Ela quer viver o agora Em vez de uma oportunidade pra vocês Essa pessoa aqui sabe, tá? Que ela vai ter que tomar Vai ter que escolher uma situação Pra poder equilibrar as coisas, tá? E a decisão dela é se libertar de uma situação Para poder seguir adiante Porque existem sentimentos por você Vejo aqui essa pessoa se comunicando com você, tá? Essa pessoa tem muita paixão por você Tem muito desejo E essa pessoa vai te trazer novidades, tá? Vejo realmente aqui acontecimentos inesperados Onde vai te deixar muito feliz Eu vejo aqui Uma nova situação Que vai deixar você muito feliz E a espiritualidade pede pra você agarrar essa oportunidade que tá vindo aí, tá? Essa pessoa aqui Eu posso garantir pra você Que é uma pessoa que vai se dedicar mais a você Essa pessoa aqui tem uma energia, gente Muito forte De você e ela terem uma vida amorosa juntos, tá? É como se a decisão dessa pessoa aqui fosse você Fosse ter você na vida dela Compartilhar o sentimento dela com você, tá? Essa pessoa deseja isso Por que eu falei que pode ser? Porque é uma tiragem pra várias energias Por isso que é importante fazer uma consulta particular Mas a decisão dessa pessoa aqui tá demonstrando que ela vai escolher por você, tá? Eu vejo ela se libertando de uma outra situação pra bonificar por você É uma pessoa que quando ela pensa em você Ela pensa com equilíbrio Ela pensa com amor, com desejo Em vez de um destrave É como se a situação aqui estivesse Já nesse duelo aí um tempo Vai ter um destrave ao seu favor, tá? Essa pessoa vai destravar, ela vai agir Não vai ficar mais com aquele negócio de enrolação Ela vai agir Eu vejo aqui que essa pessoa aqui Tem medo de te perder de vez Por isso você vai ter uma vitória por rendição Ela vai se destravar Pra resolver logo essa situação Pra se libertar Por quê? Porque essa pessoa aqui tem muita paixão por você Por isso que ela vai fazer essa escolha Vejo aqui Que essa pessoa pensa tanto em você Que chega a sugar você Vocês ficam sempre em sintonia, gente, tá? A pessoa te puxa pro sentimento E aqui realmente vocês vão ter o início de um relacionamento Você e essa pessoinha aqui Que você trouxe pra mesa de jogo, tá? Está muito forte aqui pra vocês terem o início, tá? Eu vejo essa pessoa tomando a ação Eu vejo essa pessoa realmente querendo um novo caminho com você Aqui na opção número 1 Essa pessoa realmente vibra por você um sentimento forte E a decisão dela, pelo que eu estou vendo aqui, é ficar com você É destravar essa situação, resolver porque ela tem amor por você E vai se permitir vivenciar esse amor que ela tem com você Parabéns, hein? Realmente muito forte essa tiragem aqui do número 1 Mas se você achou que não combinou com a sua realidade Que não tem nada a ver Veja o outro montinho Ou participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta Via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também Especialidade na área amorosa Jogamos buzes, tarô e também baralho cigano Eu sou Igor Silva Quero mandar alô aqui para Milene Trindade Gleiciane dos Santos Carvalho Maria Narcisa Mas quem? Raquel Daniela É, Raquel Daniela Raríssima, mandar um beijo para a Raríssima Simone Vaz Mas quem? Jadeide Silva É Abílio Eduardo Gilurdes Lucilene Rocha E Jadeide Silva Jadeide Silva e Sonia Ponte Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal Mandando um alô para quem participa Quem está ajudando o canal É sempre lembrado Quero mandar alô para Manaus Recife Maranhão Pernambuco Alagoas Goiás Goiânia Mandar um alô também para Florianópolis Santa Catarina Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente Niterói, Rio de Janeiro Alcântara São Gonçalo Itaboraí Maricá Região Oceânica Região dos Lagos Zona Sul Barra Recreio Copacabana Baixada Fluminense Canal Enigma do Oriente Opção 2 Oba Luaê Qual a decisão dele ou dela Em relação a você No dia de hoje Mentaliza essa pessoa Traz energia desse ser humano Para cá, por favor Para que possamos ver Qual a decisão dele ou dela Em relação a você Mentaliza aí essa pessoa, por favor Traz energia dessa pessoa para cá E você já compartilhou esse vídeo? Já deixou seu like? Já ativou o sininho? É, fez isso? Gratidão, então Quem quiser rezas, orações Deixe seu nome aí nos comentários, tá? Nome da pessoa que você gosta Interaja Qual a decisão essa pessoa vai tomar em relação a você Mentaliza aí essa pessoa A minha opção é de Xangô Então, pessoal Para você que escolheu a opção aqui Número 2 do Sr. Oba Luaê Para você que mentalizou a opção número 2 do Sr. Oba Luaê aqui Qual a decisão dele ou dela em relação a você? Olha, pessoal Essa pessoa aqui A decisão dela É tomar uma atitude Uma atitude para ter um início Ou um reinício com você Eu vejo que essa pessoa Com mais clareza Eu vejo ela tendo vitórias Eu vejo ela mais focada Em solucionar um problema, tá bom? Essa pessoa quer ter uma conversa franca com você Para quem é triângulo amoroso Ela vai se decidir por você Para quem não é triângulo amoroso Essa pessoa aqui, gente Vai te dar um amor Que você nunca teve na sua vida Eu vejo ela decidida A levar uma vida amorosa com você Eu vejo comemorações Eu vejo comemorações Eu vejo conclusões de projeto E vejo um novo ciclo na sua vida amorosa Com esse ser humano aqui Após essa pessoa ter se decidido por você Para quem é triângulo Essa pessoa está se separando Para ficar com você, tá? Eu vejo aqui Essa pessoa já tem muito apego a você Não te esquece de jeito nenhum É uma pessoa que Você está muito na mente dela, tá? E ela tem medo de te perder Por isso ela vai agir com rapidez Vejo aqui vocês tendo uma relação, sim Você escolhendo momentos maravilhosos juntos Vejo essa pessoa trabalhando Se dedicando a você, tá? Para que esse relacionamento Possa sim dar certo É uma pessoa que eu vejo ela É um pouco egocêntrica Mas a pessoa te ama A pessoa tem amor por você, sim Gosta de você Aí você falou Aí você pensa Mas ela me amava e estava com dúvida Não importa A pessoa te ama, sim A dúvida faz parte do ser humano, entendeu? Eu vejo essa pessoa Trazendo uma grande mudança para a sua vida E realmente ela se permitindo Vivenciar esse amor por você E essa pessoa vai te fazer uma oferta Para a vida amorosa Significa o quê? Casamento, noivado Vai morar junto Alguma coisa ela vai te propor, tá? E aqui fala para você confiar nessa pessoa Que vale a pena Não é brincadeira dessa pessoa, não Muitas pessoas aqui Fizeram pedido Ao lado espiritual Para ter essa pessoa, né? Você realmente estava fazendo orações Rezas, afirmações Ou até magia Para essa pessoa vir Bom, portanto A pessoa vem Você vai vivenciar um romance Com essa pessoa aí Um romance com muito amor Vai vir um momento muito apaixonado Entre vocês Como eu falei Essa pessoa tem você na vida dela Como uma novidade Você representa para essa pessoa O caminho do amor, tá? Então você vai sim Vivenciar relacionamento com essa pessoa Você vai ter tudo aquilo Que você tanto queria Ao lado dessa pessoa Aqui eu posso garantir para você Até a declaração de amor Dessa pessoa você vai ter A carta 2 de copas É uma das melhores cartas do tarot Fala de que Um compromisso sério Um noivado Um casamento Morar junto Uma aliança de verdade Vai começar tudo na sua vida Com essa pessoa aí, tá? Essa pessoa realmente Quer você na vida dela Para um relacionamento E vejo aqui que Essa pessoa aqui E você realmente Vão criar possibilidades aí Desse amor acontecer Sem olhar para trás, tá gente? Vocês vão vivenciar De uma hora para outra Vocês vão estar Num relacionamento sério Com essa pessoa aqui Muito forte Essa tiragem Por quê? Quando a gente perguntou Qual seria A decisão dessa pessoa Em relação a você A decisão dessa pessoa É você A decisão dessa pessoa É conversar É tomar uma atitude É ter vitórias ao seu lado Eu vejo essa pessoa aqui Resolvendo a vida dela De uma vez por todas Para poder assumir você Quer dizer Isso, na verdade De uma hora para outra Ela vai tomar Você está achando Que essa situação Não se desenrola De uma hora para outra Ela vai tomar uma atitude Que ela vai resolver Todos os problemas dela Que está impedindo vocês De ficarem juntas Assim, no estalar de dedos Por quê? Porque ela quer Um compromisso sério com você A única dúvida dela É se ela poderia confiar em você Mas eu vejo que agora Ela já está Com tranquilidade Para confiar em você E por isso Ela vai se permitir Vivenciar esse relacionamento Com o mais Intensidade possível Tá bom, gente? Para quem escolheu A opção número 2 Essa pessoa aqui A decisão dela é você E as cartas Muito objetivas Tá? Lembrando Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Dá uma olhada No outro montinho Entendeu? Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa E esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Eu sou Igor Silva Quero mandar louco Pessoal de Goiás Anápolis Pessoal de Pernambuco Maranhão Sorriso Vitória Espírito Santo Todo mundo ligado Aqui no canal Língua do Oriente Quero mandar louco Para Gilvânia Vieira Constantina Cardoni Duí Domingos Kelly Letícia Francisca Rodrigues Nirla Viana Maria Piedade Karen Silva Todo mundo aqui Participando do canal Recebe alô Cristiane Teles Yolanda Suman E Leia Prado Pessoal Vamos para a opção Número 3 Orixá Exu Salve Orixá Exu O que tem na opção Número 3 Pessoal Vamos ver Mentaliza a pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá E vamos ver Juntinhos aqui Qual a decisão Dele ou dela Em relação a você Está gostando do vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Deixe o coraçãozinho Se você achar Que eu mereço Coraçãozinho Deixe o coraçãozinho Para mim aí Coloque o seu O nome para o sexto Salve a coruja Pessoal Salve Orixá Exu Eita carta do mundo Nossa Essa carta do mundo Gente Olha que delícia Qual a decisão Qual a decisão Dele ou dela Em relação a você Mentaliza essa pessoa O cavaleiro Está até caindo aqui Então pessoal Para você que escolheu Aqui a opção Número 3 Orixá Exu Qual a decisão Dele ou Igor Em relação A você Pessoal Primeiro Primeiro Aqui eu vejo De cara Eu vou falar Para você Ficar tranquila Ou tranquilo Vitórias ao seu favor Você e essa pessoa Tem uma conexão De vidas passadas Vocês são parceiros Ideais O ciclo de vocês Não acabou Vejo uma nova oportunidade Para quem já passou Na vida dessa pessoa E para quem realmente Nunca teve nada Com essa pessoa Vocês vão resolver Os obstáculos E vão ficar juntos A decisão Dessa pessoa Também é você Eu vejo aqui Que essa pessoa Está pedindo ajuda Espiritual Essa pessoa Tem muita química Com você Gosta de você Mas não demonstra Sentimentos Porque já sofreu demais É uma pessoa Que eu posso Falar para você O seguinte O medo de te perder Está fazendo essa pessoa Agir com mais rapidez A carta Da temperança Pessoal Posso falar de novo Para você Relacionamento Cargo Tem 3 cartas De relacionamento Aqui Fala para você Essa pessoa É uma amizade Que gosta do seu carinho Da sua atenção E vai virar um grande amor A renovação Da sua vida Eu vejo você Essa pessoa Tendo um certo equilíbrio Vocês conversando Acertando as situações De vocês E vocês ficando juntos A carta do karma Significa movimentações E decisões A serem tomadas Essa pessoa Se decidindo por você Com isso Vocês tendo uma Oportunidade De viver um relacionamento Cármico Novamente Com muito sentimento Com muito amor Muito delícia Um sentimento Um novo ciclo Gente O melhor para você Essa pessoa Ele está por vir Você e essa pessoa Vão vivenciar Um longo romance Uma vida amorosa Maravilhosa Gente Essa pessoa Tem sentimentos por você A flecha do cupido Pegou essa pessoa Essa pessoa Tem um ponto de vista Diferente Veja essa pessoa Se doando a você E vocês vivenciando O relacionamento Essa pessoa No momento Ela está Tipo investigando você Quer saber tudo Na sua vida Com quem andas Aonde vai O que faz É uma pessoa Que vai se relacionar Com você Então ela está Realmente querendo Saber tudo de você Vem ofertando O amor dela Para você Vem se comunicando Expressando o que ela sente Vocês vão viver Um momento Muito apaixonado Você é essa pessoa Você quer essa pessoa Você vai ter essa pessoa A decisão dela Vai ser realmente você É uma pessoa Que eu vejo ela Movida pelo medo Equilibrando as coisas Ela sabe Que ela não agir Ela vai te perder Então realmente Você tirou ela Da zona do conforto dela Aonde ela vai agir Para poder vivenciar Esse relacionamento Com você Da melhor forma possível É uma pessoa Que tem muito sentimento Por você Não fala Era uma tartarugazinha Que agora vai realmente Andar Por que? Ela sabe que não pode Ficar parada Estacionada Se não vem outra pessoa E passa a frente dela Né pessoal? Aqui a decisão Dessa pessoa Vai ser realmente você Tá muito positivo aqui Tá? Muito positivo mesmo E aqui são Relacionamentos De outras vidas Né pessoal? A sintonia aqui Entre vocês É uma sintonia Muito forte Mas se mesmo assim Você achar Que não é A sua realidade Participe da promoção O whatsapp é o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho É especialidade Na área amorosa Tá bom? Jogamos Búzios, tarô E também baralho cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia É especialidade Na área amorosa Tá bom pessoal? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Deixe o seu nome Para a corrente de oração Quero mandar Para Lilian Arruda Casida Garcia Casida Casida Garcia Quero mandar Para França Gomes Renilde Fátima Quero mandar Para Zelma Silva Michelle Simões Vânia Silva França Gomes Já falei Clarice Nascimento Maria Barbosa Juliana Lima Gostei da foto Adão Francisco Lena Loura Janaína Leopoldino Alessandra Simões E Cid Red Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva no canal Opção 4 Pai Xangô Qual a decisão dele ou dela Em relação a você No dia de hoje Você vai mentalizar a pessoa E vamos descobrir Qual a decisão Dessa pessoa Em relação a você Mentaliza aí Essa pessoa Por favor Traz a energia dela Para cá Para que possamos Sim descobrir Qual a decisão Dele ou dela Em relação Em relação a você Pessoal Canal Enigma do Oriente Canal Enigma do Oriente Quem está gostando Do canal Deixe o seu coraçãozinho Deixe o like Ative o sininho Salve o Pai Xangô Hein pessoal Vamos ver Qual a decisão Dele ou dela Em relação a você Salve o Pai Xangô Mentaliza essa pessoa Traz energia Energia dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente Qual a decisão Dele ou dela Em relação a você Eita Estou curioso também Ah é Essa opção aqui É minha também Agora que eu lembrei Agora fiquei mais curioso ainda Então Kambadoshu Vamos lá Qual a decisão Dessa pessoa Em relação a você Para quem escolheu Opção 4 Do Pai Xangô Bom gente Essa pessoa aqui Vai trazer uma notícia Vai mandar mensagem Ofertando uma estabilidade Para você Para algumas pessoas Essa pessoa deseja Ter uma reconciliação Para outras É um novo amor Uma oportunidade De novo amor Essa pessoa Essa pessoa está mais compreensível Por essa pessoa É uma pessoa É uma pessoa que No momento Eu vejo que essa pessoa Está pensando demais em você Tem dúvida sim Mas a decisão Dessa pessoa Vai ser você Por que? Eu vejo ela realmente Tomando uma posição Em relação a você Aqui existe sentimento Existe desejo Vejo que vai se resolver Com rapidez Eu vejo Ogun ajudando muito vocês A ter sucesso Com uma rapidez No jogo de Pai Xangô Sai Ogun também aqui Trazendo uma mudança positiva Para você Essa pessoa aqui Vai escolher você Eu vejo aqui Realmente você conseguindo Vivenciar um relacionamento Com essa pessoa Com muito desejo Eu vejo aqui Essa pessoa Te valorizando muito As de ouro Essa pessoa Vai te valorizar muito Vai transparecer A clareza A verdade com você A pessoa vai ser honesta Com você Vai te valorizar Vai vivenciar romance Com você Vai te trazer Uma estabilidade Eu vejo aqui As coisas realmente Acontecendo na vida De vocês Ao lado dessa pessoa Essa pessoa aqui Está largando uma pessoa Para ficar com você Em algumas situações Em outras situações Eu falo para você Que vai ter uma grande chance Tem uma grande chance De ser um triângulo amoroso Aqui Que está se acabando Para essa pessoa Ficar com você Para quem não é triângulo Eu vejo aqui Essa pessoa Se envolvendo com você De uma maneira Que não vai ter dúvida nenhuma Que afaste essa pessoa De você Porque essa pessoa Está disposta A vivenciar Você na vida dela Vivenciar esse relacionamento Ela vai se comunicar Vai falar dos sentimentos Dela para você E vocês vão realmente Poder saber Sentir-se Uma pessoa amada Veja aqui Essa pessoa de novo Te valorizando muito Essa pessoa Trazendo uma estabilidade Para a sua vida Trazendo uma harmonia Que você nunca teve Bons momentos Ao lado dessa pessoa São anunciados Para você aqui Você está entrando Realmente Numa nova era Onde você vai ter Muitas mensagens positivas Essa pessoa Está vindo na sua vida Não é por acaso Ela vem trazendo Uma mudança Um equilíbrio É um momento De justiça Na sua vida Muitos aqui Tiveram amores roubados Foram traídas Ou traídos Não foram valorizados E agora A Pai Xangô Juntamente com o Pai Ogum Vem trazendo para você Um equilíbrio Na sua vida Vem trazendo para você Justiça E você não deu certo Com outras pessoas Lá atrás Porque essa pessoa aqui É que estava reservada Para você Até porque Hoje você está Mais madura Ou mais maduro Para vivenciar Um relacionamento Onde você possa Realmente formar A sua família Onde você possa Viver da melhor Forma possível Ou seja Essa pessoa aqui Decidiu por você E vocês vão viver Um relacionamento Muito forte Viva a Pai Xangô Quem gosta de Pai Xangô Coloque amém Nos comentários Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal